Como vender mais pra alguém que já fechou um pacote? Será que é possível? Vamos falar disso no Fotologia Vlog. Eu sou Gustavo Vanassi e você está no Fotologia Vlog. O Fotologia, o canal que ajuda você a ganhar dinheiro com fotografia. Hoje a gente vai responder a uma dúvida aí também do ouvinte nosso, Luciano Werner, que perguntou se é possível vender mais fotos pra alguém que já fechou um pacote. Ele gostaria de ter dicas pra conseguir fazer isso. E sim, meu querido Werner, é possível sim vender mais fotos pra alguém que já fechou um pacote com você. Como é que você faz isso? Olha só, essa é uma dica importante pra todo mundo que está assistindo. Se você trabalha no sistema de pacotes, você está fazendo pacotes aí com as suas fotos, geralmente você já está trabalhando naquele sistema de ter um pacote isca, um pacote de combate e um pacote de ancoragem. Tá ligado nesse conceito? O pacote isca é aquele pacote mais baratinho, o pacote de combate é aquele que você quer vender e o pacote de ancoragem é aquele pacote mais caro que faz os outros parecerem mais baratos. Beleza? Tem vídeo aqui no canal sobre isso, vamos ver se a gente consegue deixar aqui no card pra você poder acessar, se quiser tirar mais dúvidas sobre como montar essa estratégia, esses pacotes aí. Mas o grande lance aqui é o seguinte, pra você conseguir vender mais fotos dentro de um pacote, digamos que o cliente chegou lá e escolheu o seu pacote de combate, e ele não quer escolher o pacote de ancoragem porque ele está muito caro, e aí o cliente acha assim, pra mim esse aqui não serve, eu quero ficar com o de combate. Pra você conseguir vender mais fotos pra ele, basta que você comece a fazer uma oferta de fotos com um preço individual por foto a ser vendida. Ah, Ivanássio, como assim? Não entendi. Calma, calma, a gente explica. É aquele sistema clássico da venda foto a foto. A gente já explicou aqui no canal também, tem vídeo da venda foto a foto, vou deixar aqui, outro card, outro vídeo no card se você não viu ainda, que é um sistema onde você vai lá e você vai ter um preço por imagem. Ah, mas Gustavo, o cliente não fechou um pacote comigo já? Fechou. A grande ideia é essa, que você fecha o pacote com o cliente, só que ele chegou lá e às vezes ele até pegaria mais fotos, mas está muito caro o outro pacote, então você vai falar pra ele, olha, nesse pacote que você comprou aqui de mim, você está comprando, por exemplo, o pacote de combate o seu lá, são 40 fotos num álbum 30 a 30, entendeu? Poxa, aí você diz pra ele, nesse pacote aqui você está pagando, aí divide as 40 fotos pelo valor, digamos que está vendendo lá o pacote, sei lá, a 800 reais, e tem 40 fotos no álbum 30 a 30. Aí você diz pra ele, nesse pacote aqui você está pagando 20 reais por foto, afinal, 20 reais vezes 40 fotos dá os 800 do preço do pacote. Se você comprar mais alguma foto comigo aqui agora, você pode escolher outras fotos, eu adiciono elas no pacote e eu te dou um desconto. Eu, em vez de vender elas a 20 reais cada uma, como agora você já tem o álbum, já tem os elementos que vêm aqui dentro do pacote, eu pego e vendo cada uma foto extra pra você a 18 reais. Olha que legal, você oferece pro cliente a possibilidade dele comprar as fotos mais barato do que ele comprou as originais que vinham no pacote. Aí ele se estimula a dizer, opa, ah, então tá, é 18 reais cada foto extra? Sim. Aí você mostra pra ele ali, daqui a pouco o cliente, sei lá, tinha as 40 fotos que vinham no pacote, e você mostrou pra ele 70, e ele pegou e gostou de mais 20. Aí você pega e vende pra ele, então, em vez de 40, 60 fotos. Por quê? Porque você fez um preço individual por foto extra que ele coloca dentro do pacote. E pra você aumentar ainda essas vendas, você pode fazer com ele o seguinte, ó, se você pegar de uma até 10 fotos a mais, eu te faço por 18. Se você pegar mais de 20 fotos, eu te faço por 15. Então aí o cliente pode pensar, nossa, se eu levar 20, então eu pago menos ainda por foto? Sim. Então daqui a pouco o cliente que tinha escolhido ali, né, as fotografias com você, digamos que ele, sei lá, escolheu 11. Aí diz, ó, a partir de 20, eu te faço 15 reais cada foto, tá bem vantajoso. Daqui a pouco ele pega ali e diz, opa, então tá, vamos botar mais 9 aqui, e aí, em vez de levar só as 40 originais, ele pode levar 60, e mesmo assim tá levando aquele pacote que você tinha definido. Faz sentido pra você? Se faz sentido pra você, deixa o seu like aqui. Se você não entendeu direito, deixa a sua dúvida aí. Mas a ideia é essa, você vende pro cliente o pacote, quando ele tá lá escolhendo com você, você dá um preço individual pra cada foto extra que ele quiser colocar dentro do pacote. E outra, se você quiser, você também pode fazer o preço por página extra que ele bota dentro do álbum, se você não quiser vender por foto. Isso também é uma estratégia que você pode usar. Mas comece com essa recomendação, fazendo o teste de botar um preço individual e escalonar esse preço a cada quantidade X de fotos a mais que ele escolher, o preço vai caindo e assim você vai ver. Gustavo, mas eu não vou ganhar menos no final? Não, você vai ganhar mais, porque você tá vendendo um volume maior de fotos e botando um dinheirinho a mais aí no seu bolso. Gostou da dica? Faz sentido pra você que tá trabalhando com o pacote aí colocar, né, essa venda foto a foto junto ali? Então deixa seu recado, deixa sua dúvida, deixa seu like, assina o canal, você sabe que a gente faz o nosso conteúdo alimentado pelas dúvidas que você tem aí do outro lado. A gente tá aqui pra ajudar você a ganhar mais dinheiro com fotografia. Essa foi a nossa dica de hoje, até a próxima semana com mais dicas aqui no Fotologia Blog. Tchau, tchau.